Oi, eu sou a Fan Baby e hoje nós vamos jogar Granny. Vocês estão pedindo muito esse jogo, eu tenho quase certeza que eu vou ter um treco do coração, mas a gente vai jogar. Olha essa música sinistra aqui, ó. E já começa assim, fique quieto, ela escuta tudo, tenha em mente que se você derrubar objetos no chão, isso vai fazer barulho. Segure o botão para se libertar das armadilhas, se esconda embaixo das camas ou dentro dos armários, você tem 5 dias. E use fones de ouvidos para uma melhor experiência. Estou usando, mas eu queria não estar usando, confesso. Ih, está falando aqui que eu tenho que sair, tenho que fugir da casa dela, tudo que eu preciso está dentro da casa e eu só tenho 5 dias. Ela ouve tudo e a Granny é louca. Boa sorte. Meu Deus, primeiro dia, eu já estou cagada. Eu já estou cagada, eu não estou gostando disso. Eu estou levantando da cama. Ai meu Deus, por que vocês fazem isso comigo? Eu não sei por que vocês fazem. Tá. Ai meu Deus do céu. Tá, aqui... Como é que eu entro daí? Ah, sim. Ah, sim, eu entro. Eu estou ouvindo alguma coisa? Eu acho que não, tá. Vamos seguir. Aqui temos um quarto, não muito agradável, mas temos gavetas. O que que tem aqui? Eu não enxergo. Leave this house. Tá, eu tenho que fugir dessa casa. Não sei o que significa aquele símbolo. Vamos abrir aqui. O que que é isso aqui? Ah, aqui é pra eu me enfiar abaixo da cama. Tá. Será que eu vou ouvir? Se eu derrubar esse negócio, ela vai me matar, né? Eu não sei o que que essa véia tá me trancando desse lugar que eu não tô gostando. Cadê a porta? O que é isso? Véia! Ó a véia do capiroto lá embaixo, lá ó. Eu te vi, ó véia do capiroto. Eu não posso derrubar isso aqui. Derrubei. Não derrubei, tá. É cheio de pegadinha esse jogo maldito. Aqui. Ela abriu outra gavetinha. Essa véia, ela vem atrás de mim se ela não tiver feito barulho? Eu não sei. Ai, caramba. Ai, se esconde. Isso é ouvir um barulho. Ai! Meu Deus! Véia! 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 Vai embora! Eu não tô aqui! Eu não estou aqui! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Tá, eu acho que ela desceu. Eu não tenho certeza, mas eu vou ir bem devagarzinho. Ah, aqui tem que ir pro outro quarto, ó. Ai, caramba. Ai, caramba. Isso é... Isso é barulho dela. Ou eu que fiz o barulho? Ah, mas ela vem atrás, ó. Não pode fazer um barulhinho que a véia escuta tudo. Eu nunca vi a primeira véia que escuta as coisas. Desde quando a véia escuta. Só essa véia louca aqui mesmo, né? Véia, eu não tô aqui. Véia, eu não tô aqui. Me deixa fugir dessa casa. Eu só tenho cinco dias. Me deixa fugir. Sai... Ela vem com... Ela botou uma armadilha! Vai embora, véia do capiroto! Olha, olha. Olha. Derrubando tudo, não tá nem aí mesmo. Tá. Bem, eu vou continuar nessas gavetas aqui, ó. Se eu fizer barulho, eu tenho que me esconder. Tá, eu tenho que sair... Eu tenho que sair pra ser loucantinho aqui. Aqui não tem nada. Oh, oh, oh. Volta pra cama. Fiz barulho. Ela vai vir. Eu tô cagada. Ó, lá vem ela, viu? Não pode fazer o barulho que a véia... Olha, ela tá chutando as caixas agora. Ficou louca. Será que tinha alguma coisa naquelas caixas? Eu não vi. Onde é que a véia foi parar? É uma porta! É uma passagem secreta. Posso abrir essa porta aqui? Ah! Ai, 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 ai! Ela não me viu, né? Ai, meu Deus do céu. Ah! Meu Deus do céu. Ela não pode me ver nem de longe, tá? Segundo dia. Meu Deus, eu tô tremendo. Eu tenho que fugir dessa casa, tá? Qualquer barulhinho que eu faça, a véia vai vir atrás de mim. Ou seja... Meu Deus, ela tá portando onde é que eu tô. Tá. Ela vem atrás de mim. Qualquer barulhinho que eu faço tem que me esconder. Ela tá vindo. Eu não sei se eu tenho que sair daqui. Eu não. E agora? Tá, eu vou sair. Por que eu tô andando mancando? Ela tem uma porta aqui, ó. Vou abrir essa porta. Deixar esse armário aberto. Caso eu precise... Ai, caramba. Ai, caramba. Deixa eu entrar. Fecha. A armário é muito difícil de fechar. Ai, ai. Ai. Ai, ai, ai. Ai, eu tô aqui. Eu não tô aqui. Não dá pra fechar a porta do armário. É muito difícil. Tá. É minha terceira chance. Ai, caramba. Corre. 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 Aí. Aí. Tá dando risada. A véia é maluca. Ela é aquele bastão dela. Como se precisasse de bastão, né? Eu olho pra aquela cara dela e quase morro do coração. A véia é maldita ainda. Duas armadilhas. Eu queria saber como é que eu pulo isso aqui. Porque eu não sei se tem onde eu me... Meu Deus. Meu Deus. Consegui. Eu não quero passar aqui. Meu Deus. Tá, mas aqui não tem onde eu me esconder. Não tem nada nessas gavetas. Aqui. Isso aqui é um armário? Eu preciso de uma chave. Tá. Meu Deus. Eu posso descer mais um. Quantos andares tem a casa dessa véia? Tá. O que é isso? Um pedaço de... Uma pintura. Uma pintura e uma vela. Aqui tem uma porta. Meu Deus. Aqui tá escuro pra caramba. Eu acho que eu tenho que pegar aquela vela. O que é isso? Meu Deus. Isso é um pernil. Sangue. Eu vou ficar aqui só um pouquinho. Pra garantir que eu não vou ser morta, né? Gente, pra que tocar essa música de piano atrás? Não precisava disso, não. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. Me proteja. Jesus Cristo. Que a véia do caprioto vai me achar. Eu tô ouvindo. Ela botou a armadilha em algum lugar. Eu só quero fugir dessa casa. Me deixe em paz. Eu queria pegar a vela. Não tem como. Isso aqui eu posso pegar? É um pedaço de pintura. Eu não sei onde é que eu tenho que enfiar isso aqui. Eu vou levar pra cima. Eu que não vou entrar naquele quartinho. Onde é que eu tenho que derrubar isso aqui? Posso derrubar aqui em cima? Vai cair no chão. Daí eu tô lascada se cair no chão. Tá, vou derrubar aqui. Tá. Pelo menos que você derrubar essas caixas aqui, a véia vai me ouvir. Ai, caramba! Corre! 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 A véia! Ei, 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 ei! Ai, a véia! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não! Por favor, não vem aqui Não vem aqui Eu não tô aqui Ela botou uma armadilha ali, ó Eu vou derrubar essas caixas Não derrubar Sai, caixa Corre Corre, corre, corre Tá Vou subir lá porque eu não ouvi barulho A vela já tá de volta no lugar Tá Eu caibo aqui? O que é isso? Uma chave, uma chave Aqui Não é a mesma chave, Jesus Corre Essa chave deve ser do quarto que tem lá em cima Meu Deus, eu vou ter que subir tudo de novo Eu não queria Não é a chave dali O que é isso? Caramba Tá aberta a porta ali Ela sai abrindo as portas Porque essa porta tava fechada antes Olha, lá vem a velha Tá, eu tenho a chave de alguma coisa Eu tenho que descobrir do que que é Porque não é daquele negócio Meu Deus Onde você está? Não tô aqui, velha do capiroto Eu não tô aqui Eu acho que eu tenho que descer as escadas Eu vou sair Só porque eu tava indo bem Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Antes que eu tenha o treco do coração Se tiver muito like E muito comentário pedindo Eu vou fazer a parte 2 E a gente vai fugir da casa dessa véia louca Mas ó, não vai deixar spoiler aí Porque eu quero tentar ver se eu consigo fazer sozinha Mas então é isso, se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um like e comentário fofo E também inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima Tchau